Uma máquina mais potente, nós já temos o Pentium 4 num preço super bacana aqui. Mas está super bacana mesmo? Está sim. Tem certeza absoluta? R$ 1.879. É essa máquina aqui, ó. Quanto? R$ 1.879,00 é um Pentium 4, multimídia, internet, monitor de 15 polegadas LG, completinho para você levar para casa. R$ 1.879,00 é o Pentium 4. Olha aí, gente, uma super máquina para você. Para quem procura não só preço bom, mas quem quer comprar uma máquina e ter certeza que não vai ter problema, é aqui na MCGrow. Tudo isso aqui é pronta entrega, já está prontinho para sair da loja. O endereço daqui qual é? Nós temos três lojas, Santana, Bidão Prudente, aqui no Tataupé. Lique para cá, 6190 9500. MCGrow, boa, você vai gostar.